Muito bom a gente, muito bom a polícia. Estamos muito contentos com isso. Pensamos que vai ser mais chocante. Podemos ter algum problema. Não sei como será hora para sair. Está com o... Não, não. Porque não quer entrar, se eu não. Ah, eu estou esperando os ativos. Ah, o que ele está falando? Perdeu a gravação. Foi falando ali. Do jogo, do estadio. Nos gostou muito o estadio, é muito grande. Se escuta muita gente, muita gente. Mas não cabe dúvida que trajamos muita gente. Nós cantamos, nos escutamos no partido. E não nos deixaram encontrar os bombos e as banderas. Está bom a cidade de Porto Alegre, se vê lindo. O estadio é muito grande. Se vê bom. Muita convocatoria tem. Este é o mais grande, Argentina. Aqui, no Brasil, torce para quê? Como? É Risa de Colcube, no Brasil. Qual de Risa? Qual? Qual? Equipe que torce no Brasil? Não, nenhuma. Nenhuma. E jogador argentino que está aqui no Brasil? Ahn... D'Alessandro. D'Alessandro. D'Alessandro? D'Alessandro. Para nós, o mais grande na Argentina é Maradona. Maradona. Esse era o cara, hein? Maradona. 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 Maradona.